No tempo esperei, oh esperei Sem perceber eu a procurei Em outras pessoas, que beijos Como um anjo do nada me apareceu Estava perdido, oh e tão só Não podia ser meu melhor E no vazio de uma noite Um anjo aparecer E nos braços de um anjo Vou pra longe daqui Uma noite em segundos A melhor que já vivi Vez em quando aparece Pra não apagar em mim Essa chama que me aquece Faz crescer este amor Éterno em mim O tempo esperei Esperei, oh esperei Sem perceber eu a procurei Em outras pessoas E beijos E beijos Como um anjo do nada me apareceu Estava perdido Oh e tão só Não podia ser meu melhor E no vazio de uma noite Um anjo do nada me apareceu Um anjo apareceu Pra não apagar em mim Pra não apagar em mim Essa chama que me aquece Faz crescer Faz crescer este amor Eterno em mim O tempo esperei O tempo esperei O tempo esperei O tempo esperei